E aí, pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz, aqui do canal Naitzel Games. E ontem, galera, com a atualização do dia 22 de agosto de 2024, chegaram então as novas missões diárias que vão contar historinhas pra gente e que vai facilitar muito a vida de novos jogadores com uma dica que eu vou dar pra vocês daqui a pouquinho. Então, bora lá, pessoal! Aqui, conversando então com a carteira tímida da temporada dos sonhos, a gente vai ter a seguinte nova missão. Visite as águas termais na aldeia dos sonhos. Em seguida, aqui, a gente vai ter a seguinte missão. Encontre as velas no fim do arco-íris no Vale do Triunfo. Conversando com o próximo espírito aqui do Vale do Triunfo, a gente vai ter Obter 30 fragmentos de luz. E aqui, conversando então com a contadora de histórias desastradas, a gente tem a nova missão, que é A dançarina modesta precisa de ajuda com algo na aldeia dos sonhos. Então, todos esses espíritos são do Vale do Triunfo, porque hoje as missões diárias nós completamos no Vale do Triunfo. E a gente consegue ver que tá piscando aqui o nosso altar de mapa dos reinos do Sky. Por que será que tá piscando, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. Então, agora a gente aqui abriu nossos mapas dos reinos de Sky. Bora procurar então o Vale do Triunfo. E aqui tá então o Vale do Triunfo. E a gente consegue ver que a gente tem uma missão de localização aqui na aldeia dos sonhos. Tá com esse símbolo aqui. Provavelmente é a parte da dançarina modesta. E também tem uma missão com o símbolo de dois Sky Kids de mãos dadas, que é a missão então aqui de visite As águas termais na aldeia dos sonhos. Então, nós temos duas missões nessa localização. E aqui na parte da cidadela, pessoal, a gente tenta obter 30 fragmentos de luz. Pode ser feito em qualquer local de qualquer reino do Sky. Mas também temos em contra as velas no fim do arco-íris no Vale do Triunfo. Então, nessa localização fica o arco-íris. Nessa localização ficam duas das missões. E a outra missão, que é pegar os fragmentos, pode ser feito em qualquer local. Então, tá muito mais fácil a gente conseguir saber onde fazer cada uma das missões diárias Sem precisar recorrer a tutoriais, servidores de Discord, de WhatsApp, de Facebook Ou vídeos aqui do canal Neto Games Ou de outros canais Ou criadores de conteúdos do YouTube ou do TikTok Mas sempre continue dando aí aquela forcinha pra gente Porque a gente sempre traz dicas pra vocês Sobre as atualizações, novidades e assim por diante Mas bora completar então aqui essa missão nova E as outras missões eu não irei fazer aqui com vocês em vídeos Pois já dei a dica de visualização aqui no mapa do Sane de Sky Bora fazer então essa missão nova e ver como que ela é Pois eu nunca fiz ela no Sky Beta Então eu vou descobrir ela com vocês, pessoal Então estamos chegando aqui na aldeia dos sonhos E essa missão é realmente nova Ontem não tinha tanta coisinha nova pra fazer Após a atualização Eram missões básicas Mas já tinha os espíritos ali no lar, né? No caso, eram os espíritos da floresta oculta Pra gente coletar as missões Mas a gente tá vendo aqui então a contadora de histórias desastradas E bora pegar a missão Eita Então a gente tá com o livro na mão E aí o espírito apontou então naquela direção Bora naquela direção Levar então o livro que tá na nossa mão Que o espírito contador de histórias desastradas nos forneceu Espírito esse que é da temporada dos sonhos Quando a gente faz aqui o gritinho do nosso Sky Kid A gente consegue ver essa estrelinha azul Que dá a dica de onde a gente tem que ir, pessoal Então, bora lá A dançarina modesta precisa de ajuda Com algo na aldeia do som Ah, é dançarina modesta, gente O que eu tô falando de contadora de histórias desastradas? Confunde o nome Mas é isso, completamos a missão Era só a gente pegar um livro Lá com a dançarina modesta E entregar aqui então Pra ajudante de palco Essa é a missão nova de hoje, pessoal Sempre que tiver missões novas Eu vou trazer, como sempre Aqui no canal Night Soul Games Espero muito que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Ou live E tchau, tchau 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 Tchau